Foi este o cientista, Otto Heinrich Warburg, 1883-1970. Todas as doenças são ácidas e onde existe oxigênio e alcalinidade não podem existir doenças. De acordo com este cientista, o cancro é a consequência de uma alimentação antifisiológica e de um estilo de vida antifisiológico. Porquê? Porque uma alimentação antifisiológica, dieta baseada em alimentos acidificantes e sedentarismo, cria no nosso organismo um ambiente de acidez. A acidez, por sua vez, expulsa o oxigênio das células, a causa de todas as doenças. Ele afirmou A falta de oxigênio e a acidez são duas fases da mesma moeda. Quando se tem um, tem-se o outro. As substâncias ácidas rechaçam o oxigênio. Pelo contrário, as substâncias alcalinas atraem o oxigênio. Um ambiente ácido é um ambiente sem oxigênio. E acrescentou Privar uma célula de 35% do seu oxigênio durante 48 horas pode convertê-la em cancerosa. De acordo com Warburg, todas as células normais têm uma necessidade absoluta de oxigênio. Mas as células cancerosas podem viver sem oxigênio. Uma regra sem exceção. Os tecidos cancerosos são tecidos ácidos, enquanto os saudáveis são tecidos alcalinos. Quando nascemos até a juventude, a água corporal tem o pH alcalino. Quando envelhecemos, o pH corporal fica ácido. Beber uma água com Iron Balls ajuda no aumento do pH corporal. É como beber uma água da fonte da juventude. ARA Aparelho Reparador da Água Alkaline Max O máximo de eficiência em um único produto. Aparelho Reparador da Água 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 Obrigado.